Ela se entregou, ela se iludiu Ele vacilou, ele só mentiu Ela superou, ela esqueceu Ele que brincou, ele que se fudeu Agora quer viajar, quer roubar, quer beber, quer sair, quer fazer Rapidezinho com a galera Ela já avisou que já era, já era Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer suer, não quer Só bota aqui na barriga, leva a catupada Você bota, 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 botadinha, bota Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Então bota aqui na barriga, leva a catupada Vai cedo, bota, bota, botadinha, bota É agora quer viajar, quer rolê Quer chapar, quer beber, quer sair, quer fazer Rapidezinho com a galera Ela já avisou que já... Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Então bota aqui na barriga, leva a catupada Vai cedo, bota, bota, botadinha, bota Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Então bota aqui na barriga, leva a catupada Vai levar, bota, bota, botadinha, bota, botadinha Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Bota aqui na barriga, leva a catupada Vai, e vai, e vai, e vai, e vai Bora, pardinha, bota, bebezinho Bora, pardinha, bota, bebezinho